Oi, seus popinhos, hoje eu fui se divertir aqui no BujaBot. Yeah! Nós vamos se divertir com as construções de Pop Playtime, né, Rafinha? Eu tô com medo. Pop Playtime? Você não tem medo, você jogou. É... Dudu, sai! Eu só chutei o rabo pra longe. Meteu o lebecuda. Oi, gente, tudo bem? Onde é barla? Pri, deixa eu dar um cocôzinho aqui. Ai, não, não, não faz, eu tô com medo de você. Não, Rafa. Ah, é? Vem pra porrada aqui, então. Vem, 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 vem pra porrada, rapaz. Ô, Rafinha, chega aí, parça, vamos ver as construções? Ó, o seguinte, na nossa batalha de construção, no vídeo do Dudu, cada um de nós fez uma construção, certo? Yeah! Hoje o desafio é, a gente vai ir nas três construções, uma de cada vez, e qual chegar mais longe vai ganhar. Ok! Você quer começar pela qual, fofinho? A minha. Então, tá bom, vamos começar pela qual. Vamos começar no super robozão do Rafinha, meu amigão. Tá, mas como que eu subo nisso? Ei, eu tenho prioridade, eu sou uma privada. Eu não consigo subir. O Rafinha também não consegue, porque é muito pequeno. E o Dudu não consegue, porque é muito grande. Então, a gente vai pro plano B, galera. O plano B é pegar jetpack, mas eu não tenho jetpack nessa conta. Alguém me dou a jetpack, por favor? Pera aí, Rafa. Que mochila é essa que você tá colocando atrás da tua construção? É foguete. Foguetes! A gente pode dar pronto, Rafinha? Pode. A gente vai contar pra dar pronto, e os fofinhos fazem o quê, Rafinha? Deixa o like. Vai lá, fofinhos, vocês conseguem. E é, isso é... Conta, Rafinha. Vai, fofinhos, vocês conseguem. Vai, gente. Vai, fofinhos. Foi. Ah, não. Ah, não. Ei, volta aqui. Rafa. E ele tá nem aí pra gente. Eu e o Dudu ficamos pra trás. Vai, acena os foguetes, Rafa. Pum, mum, 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 mum. Não, 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 não. Parece que ele tá nadando, não parece? Boy, 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 boy. Não, e ele tá indo embora. Sozinho ele tá conseguindo chegar. Pera aí, você tá voltando? Você tá voltando, Rafa? Não, já acabou os foguetes. Ah, que pena. Ah, não. Vai, Rafinha, você consegue. Falta muito pra chegar no final? Falta só uma. Você vai conseguir? É, mais ou menos, porque o meu personagem tá bugado Ah, não, tu tem que conseguir, Rafinha Eu já consegui Conseguiu? Consegui Yeah, boa Bem na hora que eu ia dizer que os fofinhos estavam todos torcendo por você Eu consegui passar daquela fase, não chegar no baú Ah, tá, eu pensei que você chegou no baú Cheguei Boa, Rafinha Bora, galera, agora nós vamos pra construção do piano Ai, eu preciso entrar na outra conta Calma Rafá, enquanto isso vamos criar um plano para dominar o mundo Tá, ó, ó, primeiro vamos colocar A gente ferrou o canhão Não, 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 não Vamos fazer isso pra não deixar ele conseguir vir até aqui, tá bom? Tô chegando aí, galera, beleza? Não, espera um pouquinho Como assim não? Eu tô chegando aí pra gente fazer a construção Chegou Oi, time, o velhinho chegou Ô, paizinho Gente, gente, alô Alô, 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 alô Gente, eu tô bugado porque eu tô travado aqui, eu não consigo passar Não fui eu, foi o Eduardo Alguém fica parado? Eu tava tudo bugado Vai, fica parado O que que tava acontecendo comigo? Gente, socorro Ah, não Vocês tão me trolando Deixa a mamãe terminar de estacionar o carro pra ver Ela já vai vir aqui pra dar um jeito em vocês E tá chegando o trenzinho do Pop Playtime Vem, vem Bora, Jeter Preparados? Posso apertar? Ah, não, vocês apertaram Eu atirei Ah, não, o Rafa tá com arma Eu também tô O que que acontece se eu dar um diazinho? O quê? O quê? Olha o que tá acontecendo com o trem Atira de novo, Rafa Ele sai dos trilhos Ele buga inteiro Meu Calma aí, vamos endireitar o trem pra gente ligar os foguetes Ai, Rafa O Rafa não é o único Só pra te saber, tá? Ah, não, Du Tu também tá Du, 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 du Pera, vocês tão trolando o meu trenzinho O quê? Olha o jeito que ele ficou Meu amigo Eu vou ativar ele 3, 2, 1 E ativei Pera, ele ativa só um foguetinho Ai, gente Nós estamos tudo bugados Dá um tiro pra desbugar agora, vai Tá, também vai dar um tiro pra desbugar Aí Aí eu não Calma Não tô entendendo nada É, tá mais ou menos Tá melhor do que antes Aí, passamos mais uma fase Passamos uma fase até agora Parei mais uma, mas foi a primeira, sério? Que isso? Boa, Rafinha Continua ajudando aí, filho E eu? Foi você, Dudu? Vocês são bem legais, sabia? Vocês são muito legais É o time perfeito Um arruma o outro Aqui Não, não Volta, trenzinho Volta Seja guerreiro, trenzinho Volta, trenzinho Sobe Não vai sair do trigo, não Aê, garoto Ah, não Aê, assim Até que o papai tá sendo um bom motorista Não tá, não? Vai melhor do que a mamãe, não é? Olha aí, amor É o Dudu Eu não fiz nada Quê? 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 Não, não 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 O trenzinho foi pro fim do mundo Agora é a vez da construção do Dudu Estou preparada, senhora? Três, dois, um e vai Sério que nem consegui andar Eu não vou conseguir, mano Pelo amor, velho Ah, Dudu Tenta deitar Tenta fazer alguma coisa Não dá, rapaz Só dá pra girar Tu não vai sair do lobby Só dá pra girar Ai, ai, ai Deu certo Boa Strike Quero fazer strike Agora vai ter que ir de costas Legal Vai, Dudu Acredita Vai dar certo Ah, eu tô passando de mais fácil que tu, pelo menos Pois é Tá conseguindo Eu não tava conseguindo nem andar direito Também, né Era dois atirando na hora que eu tava, né Eu não sei onde que eu tava com a cabeça Parece que eu não peguei o canhão pra ele ficar atirando também Tá indo bem, hein Falta só três, quase pra terminar Então Quê? Quê? Eu fui jogado Eita F para piano Não, eu tô voando Eu tô vivo ainda Ah, mas eu tô indo pro lado errado Tá bugado Era aí, eu tô tentando chegar aí Mas tu morreu? Não, eu passei Eu tô na outra já Eu só não consigo voltar Porque eu tô Eu tô no ar E eu só vou pra longe Ao invés de ir pra perto Tu não consegue largar o espaço Pra poder cair? Eu tô indo pro lado Não dá pra ir na ilha Ah, não Passa essa fase aí que você tá Daí vocês vão conseguir me ver O que que eu faço pra voltar? Ah, não Eu morri E o Rafinha, tá vivo? Eu também morri, né E todo mundo morreu Acabou Seus fofinhos, o vídeo acabou Fica com Deus Tchau, gente Fica com Deus E até a próxima Tchau, gente Tchau, tchau